Fala aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Estamos aonde? No Magrão e na Grupo. Na Aeroprotec, mano, no Magrão. Como a gente sempre falou nos vídeos anteriores do Papo de Oficina, que um dia nós iríamos visitar esse cara aqui, ó, pra gente saber um pouco mais sobre os motores aeronáuticos, que é esse motorzinho que tá aqui atrás, no fundo do vídeo, e é esse cara aqui, ó, que é o Magrão, tudo bem, cara? Cadê a sua máscara? Tá mascarada. Esse cara você tem idade de risco, deve ter uns 95 anos, depois não vem ele culpar, viu? Não tem problema. Não tem problema? Não tem problema. Então tá bom. Então assim, rapaziada, hoje nós estamos aqui, estávamos até com saudade já desse quadro, que é o quadro Papo de Oficina, com Magrão, 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 que está aqui com a gente para tocar a ideia de quais as motorizações que são feitas nesse motorzinho, que muitas pessoas não sabem. E as modificações. Bom, Magrão, vamos lá. Esse motorzinho aqui, vamos falar esse motor específico que tá aqui, ó. Qual a cilindrada dele? É um 2.3, 2.276 cilindradas, tá? Que ele é virabreaking de 82 milímetros, com pistão de 94 milímetros, tá? Legal. Muitas pessoas não sabem que a maioria desses tecotecos que andam por aí, que é os? É... Ultraleve, categoria avançada. Tá. É, aviação experimental, categoria avançada. Tem Ultraleve, com motor VW, com motor Votax, com motor de moto, Hornet, tem motor de moto... Não, pera, pera, pera. Fire, né? Motor de moto, gordinho, é isso mesmo que ele falou? Motor Fire também, que eu vi uns aí. O Fire e o Fiat. Fiat. Presta? Tem. É assim, procuram a motorização mais barata que tiver para poder colocar no avião e poder voar. Só que tudo tem risco. Seja um motor barato ou seja um motor caro. Ou seja um motor aeronáutico, também tem risco. Depende das manutenções que é feita no motor. Bom, legal. Esse é um 2,300? Sim. Legal. O que você precisa fazer no motor desse? Porque com certeza o torque do motor desse não é o mesmo de um Fusca de rua. Não. Negativo. O torque é mais para baixo. Tá. E o que precisa ser feito no motor desse para ele obter o torque embaixo? Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, tá? É trazer o torque para baixo para poder virar a hélice. O motor tem que ter força para poder virar a hélice. E tirar a aeronave do chão. Então é assim. Troca-se comando de válvula. Aumenta-se a cilindrada porque o motor tem que ter volume. Entendeu? Senão ele não tem cavalaria. O 1.700, por exemplo, o 1.800 não tem a capacidade de levantar um teco-teco? Não. O 1.800 tem, mas depende da aeronave. Entendeu? Depende da aeronave, o peso da aeronave. Eu queiro, né? A aeronave tem de arrasto e o que ela vai fazer com a que tenha voar. Entendeu? Tem a que voar. Por exemplo, se você colocar um avião com muito arrasto, você tem que ter um bom motor. Se você colocar um avião com menos arrasto, você pode ter um motorzinho mais fraco, mas ele tem que ter força para poder sustentar a aeronave no voo. Tá, legal. Esse aqui foi feito o seguinte, foi feito comando de válvula, além do aumento da cilindrada, e foi feito o cabeçote. Tá. Entendeu? O que foi feito de cabeçote aí, Madrão? Aí é que tá. Cabeçote para veículo, para carro, é um desenho de câmera e uma configuração. Cabeçote aeronáutico é um desenho de câmera diferente, tá? E outra configuração de válvula também. Tá. Entendeu? Porque é assim que funciona. Ah, eu comprei um cabeçote de tal fulano e veio com válvula 4035, eu coloquei no meu avião, ficou bom. É, em termos fica bom, tá? É, porque você tá jogando mistura para fora e tá perdendo cilindrada, perdendo cavalaria. Tá. No caso, porque a gente quer força no motor, o gordinho sabe, porque o gordinho também prepara o motor. O gordinho não sabe não. Ele tá ali, ó, sabe de nada. Não sei de nada. Não sabe, só tá pra aprender, né, filho? Só aqui. A gente aprende, 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 e morre burro. É assim as coisas. Eu entendi. Então, não adianta. O motor aeronáutico é o seguinte, eu quero torque, tá? O que é feito no motor para conseguir torque de baixa rotação? A turma fala, ah, mexe no cabeçote. Tudo bem, mas o que faz no cabeçote? Para conseguir torque, diminui a válvula de escape. Boa. Entendeu? Porque se você diminuir a válvula de escape, logicamente o motor vai ter mais torque. Então, o que a gente faz aqui? A gente aumenta a válvula de admissão. Muito bom. Nesse motor aqui, Magrão, que é esse que nós estamos vendo aqui, ele deve ter algumas modificações para fazer rodar. Você vê que aqui ele tem uma parada diferente para ter a hélice. Aqui, não é diferente do motor de fusquinha ou do funcionamento do fusquinha, né? Tem um radiador de óleo. E eu percebi, vou até dar uma rotacionada aqui, que aqui tem o coletor de admissão e ele passa por baixo e o carburador está aqui embaixo, velho. Por que isso? Exatamente. Porque assim, funciona desse jeito. Quanto mais longe tiver o carburador no motor, mais torque ele te dá no motor. Que não tem nada a ver como se fosse um motor de rua, né? Não. Isso é só para o aviãozinho. Não tem nada a ver como se fosse um motor de rua. Mas assim, para ficar mais fácil para o pessoal entender, você pondo o carburador mais longe, como o caminho da mistura é mais longe, cria-se uma velocidade e a mistura acaba congelando. Tá. E o carburador sendo mais longe, simula como se fosse um carburador maior. Tá. Tá? Por exemplo, a distância que está aqui, esse carburador, pelo cálculo que a gente faz de similidade e de rotação, esse carburador é um 38. Tá. Não precisa ser um carburador grande, é de acordo com a rotação que a gente faz o cálculo. Bom, isso aqui, ô gordinho, naquelas transformações e naquelas diferenças que você faz de carburador do seu lequinho para 35, é o mesmo esquema, não? É a mesma pegada. O que o madrão está falando muito ali? Por que que acontece ali, principalmente também? O volume que você tem atrás da borboleta, aquela fechada, o motor sempre vai estar pronto quando você der aquela catada. Você já tem combustível pronto. Tá. E você já tem também um volume já pronto. Então, o motor para torque, mesmo, não tem nem o que falar. Por isso que eu uso até os plenos hoje em dia nos motores, nos turbos, por exemplo, de pista lá na oficina, que tem pleno grande, é para tentar simular a mesma coisa, porque a gente não tem como pegar um carburador ou a borboleta e colocar muito longe. Aqui, para o magrão, não é magrão. Você consegue pôr mais longe, porque não tem lata, não tem nada, né? O motor é montado assim. Bom, e você, Fernandão, na retífica, precisa fazer um trabalho diferenciado para esses motorzinhos aeronáuticos funcionarem ou é mesmo trabalho como se fosse um motorzinho Hercule de rua? Não, é um pouco diferente, porque o magrão pede umas coisas melhores, o magrão muda, faz as mudanças. Geralmente, o magrão tenta passar mais as guias, né, magrão? Para criar um espaço maior entre as válvulas, para não correr menos risco de trinca, essas coisas, ficar mais tranquilo para trabalhar. Mais espaço para comer, para fazer o desenho da câmera que ele gosta, que é necessário, né, e mudar isso. Boa. Magrão, esse motor específico, você consegue falar a configuração que ele tem ali de tudo dentro? Cabeçote, válvula, vira? Consigo. O que ele tem esse motorzinho aí? Vira-braking de 82mm, com pistão de 94mm, cabeçote com acelerador de fluxo dos dois lados, entendeu? Admissão e escape, com mudança da câmera, para fazer uma câmera mais rápida. Com acelerador de fluxo, eu consegui baixar a temperatura do cabeçote, porque entra a mistura com mais velocidade e ela sai com mais velocidade também, Então eu consegui baixar a temperatura do cabeçote, mas aumentando as entradas que é os dutos, a gente aumenta a entrada de acordo com aquilo que vai precisar na cilindrada, entendeu? ou de acordo com aquilo que tem a rotação do motor, tá? Tá, agora a pergunta que não... E é dupla lomagem também, tá ali, ó. Dupla o quê? Dupla lomagem. Mostra lá pra nós o quê? Olha lá, vela embaixo, vela em cima. Ah, é dupla ignição. Mostra pra gente lá, Gordinho, onde é? Esse motor é dupla ignição, ele tem uma vela em cima, tá? Que é a do distribuidor, e ele tem uma vela embaixo, tá? Que a vela eu coloco embaixo, justamente pra colocar o magnético, porque o magnético tá aqui atrás. Ah, que louco, vela. Então eles são oito velas. É, duas velas por cilindro, são dupla ignição. Se eu tiver uma pane na ignição do distribuidor, eu tenho o magnético que ele produz energia pra ele mesmo, ele não precisa de bateria, tá? E você continua voando com segurança. Bom, de qualquer jeito, se der uma pane no distribuidor, o cara não morre. Não, exatamente. É tipo uma válvula de escape, eu falo, mano, se der um pau nenhum, ele tem um outro lá pra... Então, mas é toda aeronave, todo motor de aeronave, tem um sistema redundante. Tá. Entendeu? Você tem que ter uma dupla ignição ou uma dupla injeção. Boa. Se falhar uma... Exatamente. Se falhar uma, você tem outra. Porque eu quero fazer pro futuro, se eu continuar mexendo com essas coisas de motor aeronáutico, eu quero fazer um motor injetado, e possivelmente carburado também. Isso é legal. Hoje não tem nenhuma aeronave que anda injetada na uma grana, tudo carburadinho? Não, tem um monte de aeronave que anda injetado. Tem um monte de aeronave já andando com Futec. Tá. Andando injetado. Entendeu? Que é uma ignição, você tem que ter uma injeção que seja confiável. Tá. Entendeu? Então, o que está de confiável no mercado ultimamente é essa... A FuelTech. A FuelTech, exatamente. Bom, agora, Magrão, assim, a gente sabe que a maioria dos projetos que estão andando na rua, principalmente as montadoras, sabe que vem de performance e tal. No seu caso, que você é um cara que desde os anos 90, né? Posso dizer não? 80? Anos 50? Anos 50? Anos 50, gordinho? Você é louco? Lá pra trás, lá dentro. Assim, vamos pôr, desde o final dos anos 70. Desde os anos 40, ele já mexe... O que que fez no motor do 14 bis foi ele, pô. Como é que é? O motor do 14 bis, o que que fez foi ele? Foi o magrão. Então, assim, desde os anos 40, ele já é especialista nessa parte. E a gente sabe que a maioria dos carros de rua, as tecnologias vêm de performance. Eu posso... Você hoje pode dizer pra gente que a tecnologia que você emprega nesses motorzinhos aeronáuticos, a gente pode utilizar nos motores de rua hoje, que a gente vê que tem muitos caras querendo ter performance, querer ter um motor cabeçudo, grandão, 2,300, com força, com não sei o quê. Eu consigo... Essas receitas que você usa pro aeronáutico pra rua? Nossa, o gordo tira bastante. O gordo pede bastante coisa. Por exemplo, tem uma coisa que eu faço que é segredo meu, mas eu vou contar, não tem problema nenhum. É bom mesmo que você conta, senão a gente te arrepia. É assim, todo mundo fala que quanto menos anel tiver no motor, mais ele gira. Mas aqui não é um motor girador, aqui é um motor de torque. Com força. De tanto que, qual a disponibilidade de torque? Aqui vem de quantos giros? Aqui começa lá na faixa de 1.200 RPM, 1.250. É nada, né? Qual que é a taxa? A taxa de compressão desse motor é 6 para 1. Caramba! Entendeu? E aí? É insano ou não é, Fernandão? É uma grão match. Que ponto? É assim, não é só trabalhar em cima do ponto, entendeu? Tem outras coisas que a gente faz aqui, outros segredos, que nem, todo motor tem 3 anéis, ou menos anel. Quanto menos anel tiver, mais ele gira. Mas aqui eu não quero gira, eu quero força. Aí eu coloco mais um anel. Então, ao invés de tirar? Eu ponho um anel de compressão. Exatamente. O que que acontece? Tem um anel, tem um jogo de anel que se chama Total Seal americano, que ele é justamente um anel para fazer vedação, um dos anéis faz a vedação total para não passar pressão para o kart. No Total Seal, a pressão do kart é mínima. Quando a gente coloca, quando a gente, quando a gente, é, exatamente, quando a gente monta o motor com os anéis originais, a gente tem 11% de pressão que passa pelo anel que vai para o kart. Com o Total Seal, passa 2% de compressão. Muito bom. E esse anel a mais que eu ponho é justamente para diminuir a pressão que vai para o kart e ser pressão direto no cabeçote. Bom, Fio, vamos fazer o seguinte, você tem algum motorzinho aqui que você possa demonstrar para a gente o trabalho interno que você faz aqui nesses motorzinhos aeronáticos? Aeronáuticos? Aeronáuticos. Tem, tem, tem. Então, vamos mostrar para a rapaziada que os caras curtem muito. Bom, rapaziada, eu vou mostrar enquanto o Magran vai preparando lá, eu vou mostrar um pouquinho mais, mas eu vou deixar umas imagens de fundo para você, só para você entender como é o motorzinho. Tem a hélice aqui, aqui com certeza ele tem uma adaptação diferenciada para fazer a adaptação da hélice aqui. O mais que eu achei mais legal é que o coletor de admissão do Fusca geralmente eu venho aqui e venho para cima, esse daqui, ele vem aqui e desce e vai para baixo, o carburadorzinho está aqui embaixo. Meu, é animal, o negócio é uma obra de arte, eu deixaria pendurado na garagem, né gordinho? Legal. Sensacional, né? Funcionando, então é legal, é bem submetinador bom. Será que a gente vai conseguir ligar isso aí? Vamos encher o saco dele, né? É, vamos ver, né? Então aqui, os cabeçotinhos que o Magran como o Magran é o rei dos cabeçotes, né mano? Então você está ligado que o forte do cara não é só o cabecote. Esse é um acelerador de fluxo, tá? Então quando a válvula abre, o fluxo entra turbilionado, tá? No aeronáutico, eu faço o acelerador de fluxo tanto na válvula de admissão quanto no escape, mas eu faço uma mudança na câmera. Olha que legal isso aqui, eu não tinha visto esse trabalho ainda, hein Gordeixo? Você faz o seu cabeçote lá? Fora, você faz um seu cabeçote? Eu já peguei um monte de cabeçote que ele faz que tem nos dois aqui. Fora o aumento de duto, entendeu? É isso aqui é praxe, né? Todas as carrinhas que passam lá. É praxe, aumento de duto tem que ter, entendeu? Tanto de admissão quanto de escape. Agora, o acelerador de fluxo no aeronáutico, ele é feito dos dois lados, mas a câmera é mudada, tá? É uma câmera semi-hemisférica com um acelerador de fluxo, porque eu não quero temperatura alta no cabeçote. Sempre baixa. Entendeu? Que é o nosso problema dos Hercule de hoje, é a temperatura... A temperatura do cabeçote, exatamente. Bom, vamos lá, Magrão, vamos ver o que você tem pra mostrar pra gente aí na interna. Assim, pra poder passar um virabrequim, a gente tem que usinar a carcaça pra poder passar o virabrequim, certo? Porque o virabrequim tem que passar o conjunto, virabrequim e biela. Até porque o virabrequim é muito maior que a carcaça, né? Sim, exatamente. Aí todo mundo fala, nossa, mas você descasca a carcaça, a carcaça fica muito fraca e tal, enfraquece a carcaça. Não, não é só tirar na carcaça, tem que tirar na biela também. Entendeu? Então a biela também tem que ser tirada, tá? Você tem que fazer o conjunto, senão você não... Porque senão ela raspa aqui dentro, né? Ela bate aqui dentro e bate aqui em cima, tá? Aqui eu fiz uma simulação, tá? Com um virabrequim original? Não. O que vira que é? É um virabrequim de 86 milímetros de curso. Todo mundo monta com até 82, tá? Eu já gosto de montar com 84 ou 86 porque eu quero mais torque. Ah, boa. Esse daqui, ó, lembrando, lembrando, esse aqui é pra motor aeronáutico. Exatamente. Quanto mais torque, mais disposição de torque embaixo é melhor, certo? É o que é preciso pro avião, Então lá, vamos lá, o que você tem pra mostrar pra gente? Aqui, ó, tô mostrando que o virabrequim passa tranquilo, tá? Livre. Livre. Entendeu? Porque tirou no virabrequim e tirou na biela também. Ó, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, ó, aqui, ó, aonde tá passando aqui, ó, é aonde, ó, exatamente aqui, aonde ele tirou da carcaça e para um pouquinho. para aqui, ó. Isso, Magrão, aí. Aqui, se você ver, ó, vira um pouquinho. Ó, aqui, ó, onde ele tirou? Ele tirou um pouco aqui da biela justamente pra ela casar com isso daqui, ó. Vai, Magrão, aí. Então, precisa ser, não tem jeito se não fizer dessa forma, né? Não. E outra, tem que tirar no comando também, porque senão atropela o comando de volta, tá? Outra coisa que a gente faz no motor aeronáutico pra poder ganhar torque, tá? É, em baixa rotação e ter uma rotação, assim, mais livre com um atrito menor é colocar a engrenagem de dente reto no comando. Que são essas duas aqui. São essas duas aqui. Recapito, pra que que é que ela serve? Essa engrenagem você ganha giro, tá? Você ganha torque, você ganha giro e o motor gira mais livremente do que a engrenagem de dente de arrasto. Muito legal. Qual que são a outra, qual é a outra opção que a gente tem? É o dente de arrasto e dente reto. E dente reto. Então, pra torque é o melhor dente reto. Dente reto, assim, é tanto torque quanto giro, quanto rotação. Mas pro motor de rua eu uso mesmo? Eu posso usar isso aqui também, não? Melhora, com uma engrenagem dessa aqui, melhora. O motor gira, mas é livre. E pra quem estiver assistindo aqui, precisar? Também diminuir o esforço lateral da carcaça. Mas você consegue vender isso aqui pros caras? Se os caras precisarem, não? Ou o cara consegue achar em algum lugar? Não, o cara consegue achar pra comprar da Imp, mas eu tava fazendo as engrenagens, fui obrigado a parar porque não deu pra mim continuar fazendo. Mas eu vou voltar a fazer a engrenagem, tá? E vou ter no mercado pra vender. Boa, legal. Outra coisa que eu quero mostrar aqui no motor aeronáutico é que inventaram uma conversa, tá? De que eles furam fora a fora a carcaça aqui, tá? Pra imitar o motor Limbach. O Limbach é um motor Volkswagen aeronáutico, aeronautizado, né? Que eles fazem o furo aqui, mas não é passante. Entendeu? Eles furam aqui justamente e fazem rosca, né? Até na metade do mancal aqui assim, justamente que é pro mancal não mexer. porque todo mundo sabe que o mancal do Volkswagen o mancal do meio ele mexe, tá? Mexe e mexe bastante que chega a quebrar o mancal do meio na carcaça do Fusca. Então o que que a Limbach faz? Isso a gente já fazia lá nos anos 70 lá atrás nos carros de corrida, tá? A gente fura 10 milímetros aqui, tá? Faz um furo 10 milímetros faz uma rosca e coloca um parafuso até na metade justamente pra segurar o mancal e não colocar É como se fosse o... esse parafuso que tá falando é como se fosse também aqui o... Sim o prisioneiro o prisioneiro Então a gente usa o prisioneiro original que nem essa carcaça eu consegui salvar o prisioneiro original e vou colocar um parafuso de 10 milímetros rosqueado aqui que vem até na metade aí eu consigo estabilizar o mancal não fazer o que a turma não fazer o que a turma faz coloca um parafuso de carroça aqui fora fora Entendi Então o que acontece? Você tem um furo de 12 faz um furo põe um parafuso de 10 logicamente o espaço fica maior ela vai mexer de qualquer jeito e põe um parafuso de carroça coisa que não se deve pôr Legal E aqui Magrã eu tô vendo que tem uns comandos aqui o que você pode falar para a gente nesses motores aeronáuticos o que que o que que diferencia também a ideia aqui sempre é levar para a galera que tem a diferença do motor aeronáutico e que ele pode também tentar usar isso para o motor de rua Exatamente Esse comando o que tem de diferente aqui? Esse é o comando que eu uso aeronáutico é um 276 que ele me dá 9,8 do levante tá esse daqui ele tem um levante de 9,8 nos câmeres entendeu? Justo e com o lobby center que seria o cruzamento aqui com o lobby center maior de 116 ou 118 tá então o que acontece você tem um lobby center maior você tem mais torque de baixo tá é o que a turma não sabe que os carros aí mil os carrinhos mil que tem esparcinha tal que seja deve fazer o mesmo esquema eles tem 125 de lobby caramba um lobby bem aberto senão não tem força pra sair entendeu? então esse é o problema aí é que tá eu jamais vou colocar um comando que levanta 7 ou 8 tá e deixar um comando de 9,8 justamente porque o motor ele absorve 20% de oxigênio da atmosfera tá então se eu tenho um comando que levanta mais e abre mais a válvula logicamente eu vou colocar mais ar combustível exatamente aí eu vou ter mais torque entendeu? muito bom bom magrão e esse motorzinho que a gente tá vendo aqui que tá montado esse aqui ó é a lenda é a lenda que tá guardinho esse motorzinho que tá aqui é aquele motor que ele fala há 35 anos que vai montar que vai montar que vai montar esse aqui pode olhar nas costas tem um pelo branco ali que até já nasceu filho meu esse motor aqui eu não falo nada não sai meu tem que pagar IPTU negócio aí já tem aniversário já tá Fernandão bateu um palma tudo bom magrão fala um pouquinho sobre esse motor eu vou mandar o carro pra injetar lá tô esperando a vaga tá lá já tem uns 6 meses lá o cara não manda o carro e aí filho esse aqui é um cafezinho com leite que eu fiz mas agora eu vou colocar não vai ter jeito que cilindro é esse aí a pressão tá muito grande tá muito grande esse aqui é um 2.0 tá 78.4 de vira-braking com 90.5 de pistão 4 anel tá é um comando FK98 com o cabeçote 44 de válvula na admissão e 38 no escape não 36 no escape eu já tô até errando e o balanceiro 1.4 faz tanto tempo que ele já não sabe nem a configuração que tem tá até errando e corpo de borboleta 48 que aí dá um quê qual que é a cilindrada 2.0 2.0 velho ó entendeu esse daqui vai pro Agronius esse distribuidor aí Magão esse distribuidor é um distribuidor de Kombi que aliás esse distribuidor é um distribuidor de AP que eu torneei ele todo e fiz ele caber no motor Volkswagen entendeu tá mas isso aí é coisa tua isso é coisa minha e funciona já funcionou tem certeza absoluta já tem os lavadinhos tem o teu de Opala pra mim lembra rapaz eu queria continuar um pouquinho o assunto aqui tá pra na parte aeronáutica pra falar um pouquinho o que tem e o que deixou de ter um motor rotaxi o que a gente precisa saber pro Fusca chegar perto do rotaxi perto assim então nós vamos fazer o seguinte pra esse vídeo não ficar muito longo a gente vai despedir do cara aqui agora eu gostaria de agradecer todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo porque eu tenho certeza que a gente vai dar continuidade no episódio 2 porque esse cara aqui fala mais que a nega do leite como diz meu pai e não é nem só isso porque ele tem muita informação bacana certo Magrão? então ó fiquem atentos ao próximo episódio com Magrão Grandão da Aeroprotec junto com essa galera que tá aqui ó Fernando da FMAX e Fernandão da Piragem Sara que veio aqui pra tirar algumas dúvidas sobre os motores aeronáuticos que você pode trazer essa tecnologia dos aeronáuticos pra rua e ter um torpedaço então exatamente certo Magrônio? certo então é isso tamo junto pra você que é inscrito curto compartilhe pra você que não é inscrito já se inscreva curto compartilha porque você vai poder ajudar o Marco Botelho a trazer muitas coisas legais como Magrão Magrão Fenza da Aeroprotec com motores aeronáuticos cabeçudos e continua fazendo cabeçote continua fazendo cabeçote e balanceiro ruim ruim mas tá fazendo e balanceiro tamo junto valeu Zácio e até o segundo episódio com Magrão da Aeroprotec é nóis tchau 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 tchau